Essa equação matemática viralizou no Twitter e confundiu milhares de internautas. Tudo começou com o Twitter do físico britânico KJ Chidan, e em menos de um dia, ele já tinha milhares de respostas em seus comentários. KJ compartilhou essa simples equação, 230 menos 220 vezes 0,5. E ele ainda escreveu o seguinte, Você provavelmente não vai acreditar, mas a resposta é 5. E ainda disse na sua postagem, resolva com cuidado. Mas as pessoas no Twitter não estavam convencidas. A maioria não concordou com sua resposta, pois eles são da opinião de que 120 é a resposta correta para o problema. Se você pegar essa equação e resolver a subtração primeiro, teremos o seguinte, 230 menos 220 é igual a 10, e 10 vezes 0,5 é igual a 5. Sendo assim, a resposta é bem óbvia, 5. Isso foi um grande debate com o autor, e KJ silenciou seu Twitter publicando o seguinte, Meu caro, vou silenciar minhas próprias notificações nesta discussão, mas lembre-se de pensar duas vezes, antes de afirmar que alguém não sabe alguma coisa, com base em um único Twitter. Alguns falavam sobre pendas, que é a prioridade de operações, e diziam que a multiplicação deveria ser realizada primeiro e depois a subtração. E as centenas de pessoas que pensam assim estão corretas. Conforme está escrito, o cálculo resulta em 120. Primeiro, vamos resolver a multiplicação. Então, repetimos 230, e resolvendo essa multiplicação, menos 220 vezes 0,5 é igual a menos 110. 230 menos 110 é igual a 120, que é a resposta correta. Porém, observando melhor a publicação de KJ, concluímos que, na verdade, ele queria dizer 5 fatorial. Veja que o 5 está com um ponto de exclamação. O fatorial de um número natural n, representado por n exclamação, é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Com isso, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Na verdade, KJ estava certo. 230 menos 220 vezes 0,5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para você não perder nenhuma de nossas aulas. Valeu? Um abração do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula.